O que acontece quando a vida te surpreende e de repente te impede de realizar uma atividade tão simples? Como, por exemplo, caminhar na beira da praia. A Daiane, que você vai conhecer agora, sofreu uma rasteira do destino e se viu presa a essa dura realidade. Ela tem uma doença agressiva que afeta os músculos e também o equilíbrio, mas ela se recusa a entregar o jogo e vai fazer de tudo para ser dona de novo do próprio caminho. Será que ela vai conseguir? Faz quatro anos que ela sonha com esse momento. É algo simples para a grande maioria das pessoas. Mas para a Daiane, uma leve corridinha na praia seria uma conquista enorme. Ô, Day, tá nervosa? Tô. Tá? Tô com batedeira, tô meio ansiosa. Será que ela vai conseguir superar esse desafio? Duas semanas antes, Daiane tinha muita dificuldade para caminhar, mesmo amparada por uma bengala. Ela sofre de uma doença agressiva, mas sobrevive de esperança. Meu nome é Daiane, tenho 39 anos, sofro de ataxia 3. O meu sonho é correr na praia e eu vou provar para todo mundo que isso é, sim, possível. Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer. Você que é a Daiane? Sou a Daiane. Tá travando uma luta grande aí? É, a gente tá tentando, né? Eu tô tentando também. Então tá, então a gente vai conseguir, com certeza. Vamos lá contar sua história? Podemos? Opa, agora. A menina sorridente começou a perder a alegria quatro anos atrás. Foi quando Daiane sentiu as primeiras limitações na mobilidade. Eu tinha uns 34 anos, mais ou menos. E fazendo o meu bolo lá, foi a primeira vez que eu senti que eu poderia ter alguma coisa diferente no meu corpo. Eu senti como se alguém tivesse me empurrado, eu comecei a dar uns passos pra trás, assim, com a colher na mão, assim, sujei toda a minha cozinha. E quase caí, não caí, mas eu me apoiei, assim, na geladeira, fui andando pra trás. Aí eu comecei a prestar mais atenção nos meus movimentos. O diagnóstico ataxia tipo 3, também conhecida como doença de Machado Joseph, ou mais popularmente, como doença do tropeção. Ela afeta o movimento dos músculos e o equilíbrio. Com o diagnóstico, Daiane confirmou ser portadora da doença que já provocava grande sofrimento em boa parte da família. Seis tios e quatro primos dela enfrentam o mesmo desafio de vida. For uma ataxia causada por deficiências de vitamina, como a deficiência de vitamina E, que é um exemplo, a reposição, ela vai ajudar. Entretanto, se for uma ataxia de causa genética, uma ataxia hereditária, ainda não há um tratamento medicamentoso específico para cura. A ataxia também é chamada de doença de Machado Joseph, porque é o sobrenome de duas famílias de imigrantes portugueses que viviam em Massachusetts, nos Estados Unidos. Onde a síndrome foi identificada pela primeira vez. Eles eram da Ilha das Flores, no arquipélago dos Açores, o lugar do planeta com maior incidência de casos. A cada 140 adultos, um desenvolve a síndrome. Lá que foi ocorrida a mutação genética para o desenvolvimento da doença de Machado Joseph ou ataxia espinocerebelar tipo 3. Daiane ainda não descobriu nenhum antepassado a Soriano, mas ela traz no corpo os efeitos da ataxia. Teu corpo te traiu? Traiu. Meu corpo me trai todo dia. Meu cérebro, às vezes, não realiza que eu não posso. Mas a jovem não se entrega. Tem dias que eu não acordo forte, assim, para suportar a dor. Descobri que eu tenho doença, mas eu olho para ela e falo, você nunca vai me derrotar, porque o que eu puder fazer para lutar, para conseguir derrotar ela, eu vou fazer. Então, a Daiane está chegando para mais um trabalho de fisioterapia. Ela faz esse tipo de reabilitação cinco vezes por semana. E é isso que garante um pouco mais de qualidade de vida para ela. Se não fosse, eu ia controlar, né? E se tirar a bengala agora, como é que faz? Se tirar a bengala, eu corro risco de cair, porque a bengala é o meu equilíbrio. E eu perco o equilíbrio, assim, sem aviso prévio, assim. Do nada, meu corpo me joga, assim. É como se a BBS me empurrasse e eu caísse. Olhando aqui, eu consigo imaginar o tamanho do esforço que a Daiane faz para realizar qualquer tipo de movimento. O que é simples para a maioria das pessoas, como, por exemplo, colocar a argola no pé, para a gente não é um movimento automático. Eu tenho um cansaço muito mais mental do que físico. Porque tudo que eu vou fazer, eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo. Feche os olhos. Me descreve uma cena que você gostaria de fazer, uma cena que você gostaria de ver agora. Como é que é? Eu sentindo o ar de uma praia, assim, correndo. Correndo, eu sentindo o ar batendo no meu rosto. É isso. Desculpa. Para conseguir realizar esse sonho, Daiane aceita participar de um tratamento ainda experimental para a taxia tipo 3. Sobre a cabeça firme. Isso. A partir de hoje, ela começa uma jornada de 10 sessões de um tratamento chamado estimulação magnética transcraniana. É algo que já é aprovado para casos de depressão. É usado também para casos de ABC. E começa a ser testado de forma experimental em doenças neurodegenerativas. A ideia é que depois de 10 sessões, ela tenha um resultado, uma regressão de sintomas e mais qualidade de vida. Doutora, por que essa maquininha pode mudar a vida da Daiane? O que esse equipamento faz? Ele tem o potencial de modular a atividade cerebral. Esse equipamento, ele gera um campo magnético que, em contato com o cérebro do doente, com o escalpo, né, cabeça do paciente, ele induz uma corrente elétrica e pode modular a atividade cerebral e ajuda na recuperação dessas doenças. Cada sessão dura uma hora. A especialista alterna a modulação do cérebro com exercícios. Vai, mais rápido, dois, senta devagar, descanse um pouquinho. Ela quer correr na praia um pouquinho, a senhora não pode prometer isso, né? Não, não posso. Mas eu vou conseguir isso. Você vai conseguir, Daiane? Vou, com certeza. Eu gosto assim. Ao fim da primeira sessão, Daiane faz um teste de caminhada. Aqui, ó. Ó. Ó, Daiane. Vai com calma, hein, meu. Tá mais rápida que eu. Vai sair correndo, hein. Vamos andar, vamos andar. Qual que é a alegria de poder andar sobre a nova? Nossa, é emocionante. É? É. Tá feliz? Tô muito. Ó, deu até pra andar mais rápido. Mais rápido? Aí, ó. Dá a voltinha, dá a voltinha. Vamos de novo. Que esfinante, é passarela. E a alegria, hein? É, é muito bom, né? Dá sem medo de cair, é bom demais. E o pezinho, como é que faz pra ficar? Levanta aí. Aí. De boa. Parabéns, né? Obrigada. É só o começo. Uma companhia das dez sessões, aí eu volto a falar contigo, tá bom? Vamos lá. Ai, filha, não falta nenhum, né? Não, não vou faltar de jeito nenhum. Nunca. Depois de duas semanas, voltamos à clínica. Bom, hoje é o último dia do tratamento da Dayane. A gente sabe que a doença dela não tem cura, mas a gente tá na expectativa bem grande pra ver que tipo de resultado ela tem. Porque qualquer melhora numa doença neurodegenerativa já é uma grande vitória. Olha só, a gente já chegou aqui, já tá brincando com a bola pra um lado, pro outro, já tá mostrando que tá bem mais autônoma, consegue ter controle dos movimentos. Dayane está orgulhosa, toda exibida. Antes, até a metade, assim, eu já caía, já desequilibrava, eu caía. Ainda mais sentar no calcanhar, era praticamente impossível. Mas a doutora faz um alerta. Como é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, a tendência é perder esse efeito ao longo do tempo. Então, recomendada que o paciente repita o processo daqui a um ano, daqui a oito meses. O futuro do tratamento de Dayane ainda não foi definido. Por isso, ela só pensa em viver o presente. Ô Day, qual que era o desafio? Vou correr na praia. Vai correr na praia? Vou. Mas se tava alguns dias atrás andando de bengala, vai conseguir correr mesmo? Agora, todo mundo vai ver, eu correndo. Tem que ir lá pro litoral, então? Opa, vamos agora. Então, partiu. Obrigada, doutora. Santos, litoral de São Paulo. O marido Wagner acompanha Dayane nesse dia tão especial. E se impressiona com o andar da esposa. Não tem palavras, né? A gente acompanha aí o dia a dia. Isso aqui era difícil pra ela? Era difícil. Dayane está prestes a realizar o desafio que significa tanto para ela. Prepara. Respira. Bora, Dayane. Bora, Dayane. Bora, Dayane. Olha o ventinho no rosto. Mariana, o pé. Você consegue. Aqui. Nessa linha aqui, ó. Bora, Dayane. Bora, Dayane. Tá bom? Tá bom. Olha ele, pô. Parabéns. 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 Qual foi a sensação de... Maravilhosa. É inexplicável. Quando eu sonho, tem as sensações que eu senti agora. Areia no pé, o vento no rosto. Que essa ferramenta seja conhecida e seja disponível para pessoas que não têm condições financeiras para se tratar. Então, se fosse uma ferramenta que tivesse disponível no SUS, seria um aliado a mais para a reabilitação de doenças neurológicas e neurodegenerativas. Portadores de doenças degenerativas, como Dayane e eu, convivemos com o drama de perder mais do que ganhar. Perder movimento, autonomia, liberdade. Por isso, recuperar funções perdidas tem um valor gigantesco. A esperança em novos tratamentos, em dias históricos como esse, é o que nos move nessa dura batalha de vida. Tem que ter fé, foco e determinação. Obrigado, meu Deus! Que linda história de superação. Grande Andretal. E a gente torce para que a Dayane tenha muitos e muitos dias de brisa do mar no rosto. Dayane, a gente está torcendo e muito por você. E olha só, a gente preparou uma versão com conteúdo inédito desse episódio. É um especial que já está disponível lá no Play Place.